Vamos ver quem é que tem aqui. O que é isso, Marcos? Crass, Crass, acorda. Acorda, desperta Crass. Não pode, Crass, o senhor não está cuidando da escola. Os vampiros vão morder os humanos. A escola, a escola, a escola. Eu preciso cuidar da escola. Senhor Crass, o senhor está bem? Está todo desarrumado? Eu acho que eu peguei isso. Senhor Crass, o que está vindo com o senhor? Eu acho que eu peguei isso. Senhor Crass, o senhor quer café da manhã? É, eu não quero. Mas não, eu tenho que cuidar da escola. Não, descanse, Senhor Crass. O senhor necessita descansar. O senhor vai sair já? Sim. Não, não vá pela porta não. Deita aqui. Por quê? A gente vai ter que ficar conversando, Senhor Crass. Mas eu tenho que cuidar da escola. A escola está na mão de bons monitores. O zero é excelente. Está bem, eu vou nos minutos. Está bem. Senhor Crass. Sim. Sente-se. O que que houve? O senhor não dorme? Ai, eu dormi muito pouco. Quantas horas por dia? O quê? Eu dormi? É. Eu não, mas... Não pode. O senhor tem que dormir no mínimo 8 horas por noite. Não posso. Mas o senhor tem que dormir. Mas eu não posso ir. Ainda mais eu sou um vampiro. Eu não consigo. Eu não consigo. Então, e a aritista na hora do senhor dormir? Pode se reproduzir, Senhor Crass? Não. Agora você me chamou. Vamos conversar. Eu preciso cuidar da escola. Não precisa cuidar da escola. E a Gary já está cuidando. Ele matou o Kuran. Ele não pode ter feito isso. Sim, ele fez. Não, ele não fez. Fez? Tá sentindo? Sente, ó. Esse cheiro de sangue. A senhora está com vontade? Não. Eu não vou morrer. Não. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu tenho que morrer. Mas, senhor... O senhor já está passando mal? Não. Eu tenho minhas pelunas. Mas o senhor parece que está começando a enlouquecer. Não. Eu já disse que... Eu vou tomar minhas pelunas. Tá certo, senhor. Eu vou deixar o senhor descansar enquanto isso. Tenha um bom dia. Tenho que fazer o quê? Até. Até. Tchau.